Olá, professor Demetrio na área para mais uma aula de Sociologia. E hoje vamos identificar as características do autoritarismo e suas formas de manifestação. Vem comigo? O que vem em sua mente quando você pensa em autoritarismo? Vamos tentar compreender melhor esse conceito tão importante quando falamos em democracia, em política? Vamos lá? O que é autoridade? Segundo a definição mais comum do dicionário, é o direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer ou obedecer. É uma entidade que detém esse direito ou poder. Então, já entendemos que a autoridade tem a ver, então, com coordenação, com obediência. E, de fato, é isso que governos autoritários fazem. Pelo meio da força, se fazem obedecer. Legal? O autoritarismo, ele pode ser identificado como a hipertrofia do poder executivo, em detrimento do poder legislativo e do poder judiciário. O que significa isso? Significa que o autoritarismo, de certa forma, ele é o poder que determina, que manda, que ele, de certa forma, engloba de maneira grande, de maneira total, o poder executivo. Em consequência disso, os poderes legislativos e o poder judiciário acabam sendo delegados de forma secundária. Acabam perdendo também um pouco das suas representações, do seu sentido. Porque o poder executivo, no caso do autoritário, do ditador, do tirano, do déspota, que acaba comandando ali a função, entre aspas, do governo, que executa a questão das leis, ele acaba desprestigiando outros poderes porque ele não dialoga com outros poderes. Legal? Isso é muito importante. Como ele não dialoga com o legislativo, ele não tem essa questão, então, de conceber as questões das leis, ou mesmo de aceitar fiscalizações desse poder e também perpassar questões do próprio judiciário. E, da mesma forma como não há uma eleição, digamos assim, como não há um consentimento populacional, toda essa questão, então, do autoritarismo tem a ver com ilegitimidade. Não existe poder autoritário legítimo. Então, essa palavra ilegítimo é extremamente importante. Tenho sempre isso em consciência, tá? Que não é legítimo um poder autoritário. Ilegítimo, ok? Segundo a filósofa Hannah Arendt, o autoritarismo tenta induzir o povo à apatia, à obediência passiva e à despolitização. Arendt é uma filósofa alemã de origem judaica. Perseguida pelos nazistas, estudou as formas de autoritarismo. Então, como Arendt fala, o autoritarismo tenta induzir o povo à apatia, à obediência passiva e à despolitização. Por que ela fala isso? Primeiro, induzir a apatia é justamente a incapacidade de você conseguir questionar. Nesse sentido, se torna muito mais, entre aspas, domesticado a sociedade autoritária. A obediência passiva é justamente a sobreposição de poder e a força sobre a obediência desse poder, o que torna a sociedade muito mais passiva, até mesmo pelo medo. E, claramente, a despolitização. Já que qualquer diálogo que coloca as questões contrárias ao autoritarismo tendem a ser questionadas até mesmo à força. tendem a ser descartadas até mesmo à força. Então, a tendência de sociedades tiranas, despóticas, autoritárias, é que o povo fique ecoado e tende a se despolitizar pelo medo. Correto? Na imagem aqui, temos a repressão policial à manifestação popular. Uma imagem muito viral da ditadura militar no Brasil de 64. Certo? Então, é uma forma de poder autoritário, a ditadura militar, por exemplo. Vamos, então, à primeira atividade, pessoal? Comigo? Leia a charge e escreva. Quais são os elementos do autoritarismo presentes nela? Olha que interessante, está ali a figura ditatorial, né? E ele disse, repitam comigo, vivemos numa democracia. E ele, com aquele penduluzinho de como se estivesse ali induzindo o pensamento, né? Legal? Tempinho para vocês fazerem. Bacana o exercício. Até logo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto